As vezes você fica a dizer Meu Deus, até quando vou viver assim? As lutas parecem não ter fim Assim não dá pra suportar E você pensa em desistir Mas Deus está a lhe dizer Não tem, mas eu vou lhe socorrer Confia em Deus, porque só Ele tem poder Sua palavra diz que tudo é possível ao que crer A tormenta da sua vida vai passar Esse vento forte não vai lhe derrubar O inimigo vai tentar lhe fazer parar Mas Deus não vai deixar Deus está no controle da situação Não se preocupe, não desanime, não Estenda com fé suas mãos agora Tome posse da sua vitória Não deixe em seu rosto transparecer Tanta angústia em sofrer Não, não Cante um hino de louvor Se alegra no Senhor E na força do seu poder Não pense que Deus lhe esqueceu Deus lhe ama E pode nisso acreditar Ele entra com você nessa batalha pra ganhar A tormenta da sua vida vai passar Esse vento forte não vai lhe derrubar O inimigo vai tentar lhe fazer parar Mas Deus não vai deixar Deus está no controle da situação Não se preocupe, não desanime, não Estenda com fé as suas mãos agora Tome posse da sua vitória A tormenta da sua vida vai passar Esse vento forte não vai lhe derrubar O inimigo vai tentar lhe fazer parar Mas Deus não vai deixar Deus está no controle da situação Não se preocupe, não desanime, não Estenda com fé as suas mãos agora Tome posse da sua vitória A tormenta da sua vida vai passar E as suas mãos, la sua vida vai passar E as suas mãos agora E as suas mãosher Obrigado.